Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar de um filme que tá estreando na Netflix que se chama Meu Porto Seguro. É um filme de romance turco, ele é um dramão e se você curte esse gênero provavelmente fica aí pra você assistir essa produção. Eu tenho falado bastante de série, de filme turcos aqui no canal, inclusive bastante também italiano, eu tenho outros filmes aqui e séries que você pode assistir também, eu espero muito que vocês fiquem aqui comigo. Este vídeo vai ser um vídeo sem spoiler, então você que não assistiu pode ficar tranquilo porque eu não vou dar spoiler, vou falar do filme de uma maneira geral, fazer essa análise aqui com vocês. Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal porque eu sei que tem gente que assiste, mas não é inscrito, sua inscrição é muito importante pra mim, ativa as notificações também porque aí você fica sabendo quando eu posto, o horário que eu posto, enfim. Comenta aqui embaixo se você já assistiu esse filme ou se ficou com vontade de assistir, tá bom? Bora falar de Meu Porto Seguro. Começando então pela sinopse, qual o tema principal desse filme? Sim, temos uma doença como empecilho. Quando falo em doença em filme de romance, já vem aquela coisa, meu, emocionante, apelativo, vou chorar, é naquele tipo, a culpa é das estrelas? Pois bem, estamos falando de uma produção menor, obviamente, e a protagonista se chama Melissa. Logo no início do filme, já vemos que ela tá lá narrando a própria história e ela tá conversando com um médico e a gente sabe que ela só tem 5 meses de vida. E aí, o que ela vai fazer? E temos um outro, porém, além desta doença, ela tem um filho. Ela precisa ver o que vai fazer com esse filho. Porque se ela morrer, quem que vai cuidar dele? Ela não tem ninguém, ela escondeu muita coisa em relação à paternidade do filho. Ela tem apenas uma amiga. Então, assim, ela precisa saber o que ela vai fazer. Até que surge a ideia de que ela precisa encontrar uma nova família. E nova família, digo em questão, um novo pai para o seu filho. Para que, né, ela morra seguramente. E essa doença, que é uma doença terminal, ela é pouco explorada, né? Pouco explorada no sentido de saber mais termos técnicos sobre a doença. A gente sabe que é uma doença terminal, mas, ao mesmo tempo, a gente vê os momentos em que ela realmente precisa de cuidados. Mas o filme, eu gosto desse ponto, porque não toca especificamente nesse assunto. Fica a doença, doença, doença. Então, ele vai tratar aí de algum momento. No momento em que ela vai conhecer o Firá, que é o pretendente que ela arranja, mas óbvio. Que ela não vai contar para ele que ela quer arranjar alguém, porque ela está morrendo, não sei o quê. Então, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito natural na vida dela e na vida do filho. Sinceramente, acho assim que esse menino, assim, me causou uma certa raiva, porque ele é chato. O menino, assim, sabe, tem uma relação muito apegada com ela. Isso eu entendo porque ela criou ele, assim. Mas ele é um menino bem chatinho, sabe? E aí, eu acredito que o Firá, ele é um personagem que eu gosto muito. O estilo dele, o jeito dele. Ele tratando a criança. Então, do início ao fim do filme, essa relação entre os três é uma relação muito legal, tanto do Firá quanto para o filho. Do Firá para a Melissa. Então, esse núcleo de personagens são personagens que eu gostei bastante, apesar de gostar bem menos do filho, tá? Mas, estamos falando de um drama. Então, eu sinto que no gênero drama barra romance, eu acho que o drama prevalece muito por se tratar de um tema em que o obstáculo dos protagonistas é a doença. A gente sabe que uma hora, esses cinco meses, vai chegar na vida da Melissa. Então, muitas coisas e segredos vêm à tona. Eu não vou falar esses segredos, tá? Quem quiser comentar, comenta spoiler e conta o seu segredo aí, né? Do que você sabe sobre o filme. Mas, falando em uma parte mais técnica do filme, ele não é uma grande produção. Não esperem algo, ai meu Deus, grandioso demais. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquela coisa satisfatória que você assiste, sabe? Tem um conforto, porque ele não precisa ser mais do que ele tá entregando. Dá pra entender essa questão de expectativa e realidade? Logo, quando eu abri, assim, na Netflix, eu vi o filme e falei, ah, filme turco, gostei do trailer. Pelo trailer, parece que ele vai ser um pouco mais cômico do que ele realmente é. E, na verdade, tem poucas cenas cômicas. Tem as cenas de montagem. Pra você que não sabe, a montagem... Exemplo, tá? Bem cru. Coloquei a música e fiz uma montagem de passagem de tempo. Porque isso é necessário em filme, em série, em qualquer outra coisa que você vai mostrar uma transição de tempo. A montagem, ela é um recurso que te ajuda, ou melhor, ajuda o espectador a entender um pouco do tempo que se passa diegeticamente, né? Que é aquele... A mise-en-scène, ou a narrativa que se passa, que os personagens, eles estão participando, e a gente, o espectador, está vendo. Então, essa diegese do tempo precisa acontecer. Então, não é do nada que a mulher vai passar os cinco meses. Então, as montagens são legais. Mas eu me incomodo um pouco com a trilha sonora. Aquele momento em que ele vai atrás pra entender mesmo o que tá acontecendo com ele, pra quem assistiu sabe, eu acho que é uma música que não me emociona, e na montagem ficou meio tosco. Eu acho que isso tem um pouco de série turca, entende? Então, quando eu vejo algumas coisas na série turca, eu sinto que é sempre um pouco dessa mesma fórmula no quesito técnico. Mas, falando da mensagem do filme, eu acho muito gostoso de assistir. Fica aí, assim, um conforto na sua vida que te dá uma emoção. É um filme emocionante. Mas, assistam ao filme e vão de coração aberto, porque não é uma produção grandiosa. Você pode se incomodar com qualquer coisa. Mas, eu acho que a história da Melissa é uma história que pode, sim, acontecer na vida real. Não é um filme que você fala assim, nossa, isso aqui nunca aconteceria. Não é uma brisa, assim, de narrativa. É possível acontecer muita coisa do que acontece no filme. A amiga dela, eu achei que participou de uma maneira bem secundária, né? Ela realmente fica lá na conversa dela pelas ideias. Mas, eu acho que funciona o relacionamento dela com o filho, né? Da Melissa com o filho. Relacionamento dela com a amiga. E o relacionamento dela com o Firá. E, por último, o relacionamento do Firá com o filho da Melissa. Que é, faz parte da narrativa central do filme de um porto seguro. E aí, a gente já vê que o título do filme vem disso. Ela quer encontrar um porto seguro pra ela poder descansar e deixar o filho dela com alguém legal. Será que essa relação vai dar certo? Será que tudo isso foi algo muito demais? Too much da cabeça da Melissa? E, assistindo ao filme, você vai entendendo um pouco. Não espere algo super grandioso. Não espere uma história com grande plot twist. Mas, você vai ter sim um mistério envolvendo um pouco o passado da vida da Melissa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Óbvio, se inscreve no canal. Dá o seu like. Vídeo de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.